Beleza, pessoal, boa tarde, são exatamente as 18h56, estou tendo o prazer aqui de receber o Winner aqui na minha casa, nós estamos fazendo aqui uma reportagem para passar qual foi a experiência da primeira corrida pela KBR, em Valinhos, pista de asfalto, carrinho 3HP, depois eu fui para uma bateria com um carrinho de 16HP, beleza? Então vamos lá, a primeira bateria, a primeira bateria foi bem interessante porque na realidade eu estava bem afoito na questão de andar forte e andar bem, e a intenção minha era ficar entre os 10 primeiros, nos 10 primeiros lugares, em posição lá do Gris de Lardada. E foi bacana no começo ali, estava bem interessante, o carrinho andando muito, e eu cada volta que dava me sentindo mais à vontade, então aquele nervosismo de estreia, andando com os pilotos da KBR e aquela questão de andar no asfalto, quer dizer, isso aí me deixou a adrenalina melhor. Mas logo na segunda, terceira volta que eu dei, já comecei a me sentir à vontade, confortável no carrinho, no carrinho, e o último resultado começou a vir. Eu senti que estava muito, muito tranquilo, eu e o carrinho andando muito, e conclusão da história, o carrinho e eu começou a virar uma pessoa só, entendeu? É interessante a junção da máquina com o homem, né? Então eu comecei a me sentir muito confortável, como se eu tivesse no sofá da minha casa, assistindo um filme muito legal. Então a sensação foi essa pra mim. E aí foi assim, cara, eu comecei a andar, a andar, senti que o carrinho estava cada vez querendo mais, eu querendo mais, quer dizer, então, no final da história, deu a bandeirada ali e eu percebi que eu estava em sexto lugar no Vista de Largar, quer dizer, um resultado fantástico, eu estava correndo com 26 pilotos, pessoas com bastante experiência lá, e eu consegui logo na primeira experiência de andar com uma galera bastante experiente, entendeu? É claro que tem gente lá que tem muita experiência, que também não estava lá, mas o pessoal também que estava lá, não são nada loucos, é o pessoal que sabe o que está fazendo, e eu fico muito feliz, caralho, muito feliz, muito surpreso com o sexto lugar no Vista de Largar. O que eu fiquei mais surpreso ainda foi a hora que eu deu a bandeirada para ir para o Grige, aí o que aconteceu? Eu vou acelerar o carrinho, o carrinho começa a patinar, é incrível, e até com o pessoal da equipe Escova, até entendi bem, o pessoal achou que eu estava insatisfeito com o carrinho, e fui trocar o carrinho, até o Helder me falou, poxa, você não foi uma coisa inteligente a fazer, entendeu? Então, enfim, porque eles também me entenderam, porque foi muita coincidência de dar a bandeira de término do treino, e eu nessa volta, que era para ir para o Grige, eu ia para o Boxe, entendeu? Até por isso que todo mundo, ninguém entendeu nada, entendeu? Mas só eu sempre estava passando ali, na realidade o carrinho começou, nessa volta que eu fui lá me posicionar com o Grige de largada, começou o carrinho a patinar, é a sensação que eu tenho, é para quem pilota a cá, vai saber o que eu estou falando, é claro que não tem, não tem lá, é a parte de embreagem, tipo assim, emplator, disco de rolamento, mas eu como dirijo o carro, caminhão, está todo o tempo, então, enfim, é como se tivesse um plator de escolamento, vai se ir embora, a embreagem vai se ir embora, e o carro patinando. E aí eu fui lentamente para o Boxe, mas até aí estava tranquilo, eu falei, não, vou para o Boxe, eu pego um outro kart, vou para o meu sexto lugar, mas até o entanto aí eu não entendia, primeiro, a regra, até o momento eu não estava sabendo que quando se o carrinho quebra, depois de ter formado o Grige de largada, você tem que largar em último, eu não sabia disso, e segundo também que teve um mau entendimento por minha parte, porque na realidade eu achei que os caras não estavam entendendo que eu tinha conquistado a sexta posição no Grige de largada, essa foi mais confusão ainda, entendeu? Eu tentando explicar para eles que eu tinha feito um tempo que eu me posicionava em sexto no Grige de largada, e eles falaram para mim para o Boxe, vai para o Boxe, entendeu? Quer dizer, tem que largar para o Boxe, tem que largar em último, ou no Boxe ou em último, entendeu? Mas eu não estava entendendo, eu estava achando que eles não tinham reconhecido, tanto é que eu falei por várias vezes, olha, pega o rádio, vê lá na folha de Grige de largada, vocês vão me encontrar em sexto lá, e o fiscal lá, ele acabou não explicando, achando que eu também sabia da regra, né? Ele achou que eu estava delirando ali, mas não é, porque foi mal entendido, né? Foi mal entendido, eu não sabendo da regra, mas eu não estava brigando nem pela regra, entendeu? Eu estava brigando porque eu achei que os caras não tinham entendido porque eu tinha saído em sexto, entendeu? Foi confusão dupla aí, e final de história, saí em último e deu o que foi. Manda aí, William. Tem muita diferença correr no asfalto e na pista de indoor, no shopping? Sim, é outro mundo, é outro mundo. A diferença chega a ser tão grande, é a mesma coisa que você andasse de fuso e depois você andasse de BMW. É uma diferença enorme. Então, o carrinho 13 HP, o carrinho anda muito, anda muito, você pisando ali, você vê o resultado, entendeu? Não só a questão do carrinho também, a questão de velocidade, a questão de conforto. O carrinho é muito confortável para pilotar ele, né? A questão de aceleração e freio responde muito rápido, entendeu? Então é tudo diferente, é tudo diferente, né? E, na realidade, quem parte para a pista de asfalto, realmente olha para trás e fala, não, ali realmente era uma cartilha, né? Era um começo de dúvida. Essa é a grande diferença, mas é muita diferença. Pode perguntar, William. Daqui para frente, o que você planeja no Campeonato da KBR? Na KBR é interessante, né? Independente que nós estamos num ano a gente, estamos indo para aprender, né? Na KBR, tem pessoal ali que já são bastante experientes, nós já entramos na categoria que nos pertence hoje, né? Que é novatos. Então, na realidade, dentro da categoria de novatos, e eu também tenho o entendimento que novatos é o pessoal do mesmo padrão e nível nosso, né? Então, é o seguinte, quero me dar bem, sim, com certeza. E eu sei que não só eu, como a equipe escova, entendeu? O Simba mesmo mostrou lá no 16HP, independente de não ter chegado ali nas primeiras posições, entendeu? Mas já mostrou que, futuramente, já vai estar ali, disputando ali uma situação aí que pode, tranquilamente, chegar ali entre os dez primeiros, né? Que já é uma conquista, né? Chegar entre os dez, já é uma conquista, para quem está sem experiência, começando agora. Quer dizer, então, o Helder também é um cara que reconhece bastante a pista. Goiaba, tá evoluindo demais, tanto é que Goiaba está aqui na pista de piso de cimento, nessa última corrida ali, o Goiaba mostrou que ele é muito capaz da pilotagem, né? E acordou, né? Do dia para a noite, um garoto que era, que a gente, era bem experiente, né? Ele falou, não, Goiaba vai ter que realmente ser arrojado, vai ter que, sabe, mudar um pouquinho, né? Os traçados, vai ter que ir mais para cima. E ele mostrou tudo isso na última corrida, né? De repente, ele acordou um piloto que não trazia tanto perigo, entendeu? Acordou, não. Ele dormiu, aliás, sendo um piloto inocente, cara que ia só com isso para curtir com os amigos. No outro dia, ele acordou com um grande piloto. Hoje, Goiaba, eu te falo que ele é um grande piloto. É, tá indo para cima, tá fazendo coisas que eu imaginei que ele poderia fazer, mas não agora. Achei que ele poderia levar um tempo maior para adquirir essa personalidade de grande piloto. Hoje, eu falo, Goiaba é um grande piloto. Pode perguntar. Então, para a equipe escova daqui para frente, que o kart é um kartista em volta. Não, com certeza, com certeza. Eu penso, estou pensando longe, cara. Na realidade, eu acho assim, legal. Hoje é um campeonato da KBR, entendeu? Com certeza, a gente dentro desse mundo, entendeu? Que é um mundo que lembra muito, né? É uma pilotagem profissional, né? O pessoal anda, né? Esse piloto aí acima. Quem sabe uma hora, sei lá, chegar aí, disputar em um campeonato, entendeu? Com mais representação dentro do mundo do kart, né? Claro que, o Paulo, isso aí tem que ir. Mas, independente aí, que nós começamos acima dos 50 anos, entendeu? Mas, hoje, ter 50 anos é um mês da gente debilitado na questão de forma física, entendeu? Porque, poxa vida, hoje a gente anda, não se cansa tanto. No contrário, a gente quer mais, a gente quer mais, quer mais, entendeu? E a vantagem é o modo que a gente pensa, né? Que a gente já vem com a idade que tem. Então, muita coisa que um garoto é de 20 anos, entendeu? 25 anos vem com algum tipo de inocência, essa inocência a gente não tem. A gente já consegue chegar a um objetivo maior, entendeu? Sem inocência. Isso aí é uma vantagem legal. Chegar inteiro, né? Com a idade de 50 anos, entendeu? E chegar sem inocência, é bacana, é legal. É tipo aquela história, ah, não sei o outro, né? É que a gente comenta muito, não é só questão pro prático, com a vida pessoal, né? Poxa, exemplo, eu falo muito, se eu tivesse a experiência de vida que eu tenho hoje com 20 anos, essa senhora ia ser um milionário. Pode perguntar, né? Os pilotos da KVR que vão ver lá no grid, eu ou o Nigel Márcio? O que eles devem esperar de você? O que o Nigel Márcio fazia na Fórmula 1. Na realidade, eu não quero ser reconhecido como o melhor piloto. Se isso acontecer, eu vou ficar feliz, é claro. Quem não fica feliz numa história, numa carreira de sucesso, no ponto de falar, nossa, eu sou um piloto de primeiro lugar. Poxa, é fantástico, ele luta por isso, entendeu? Mas na realidade, eu me preocupo mais em ser eu mesmo, tá? Na realidade é isso. E eu ser eu mesmo, a pilotagem do Nigel Márcio, é uma pilotagem que me enche, sim, de adrenalina, cara. É um cara arrojado, é um cara que pegava um carro de Fórmula 1, parece que tava dirigindo kart, cara. Ele vai pra cima mesmo, disputa a curva, aonde não vai passar, ele vai pra cima e passa. Tem vários confrontos dele com o Senna ali, entendeu? Fantástico, ele nunca foi um piloto assim, a nossa, reconhecido como o Alan Prost, a Ayrton Senna, né? Então, quer dizer, ele nunca foi reconhecido dessa tal maneira, com esse glamour tudo, mas pra mim, pra mim, entendeu? Ele foi um grande piloto, um grande piloto, talvez pra quem tá assistindo aí, entendeu? Pra você, talvez não tenha uma representação tão grande. Mas o que me faz é tentar pilotar da maneira, aquele piloto, entendeu? É porque tem muita coisa a ver comigo mesmo, né? Às vezes não tem a melhor máquina, não tá indo pra cima, como se tivesse. É uma curva ali que uns pensaria duas vezes pra passar, eu vou pra cima e passo, entendeu? E foi dessa forma aí que eu consegui o sexto lugar lá no Rio de Largada, pensando dessa forma. E eu não faço aí o legal, a essência do negócio, que eu não faço por ultrapassar os meus limites. Eu, quanto mais perigoso é, quanto mais a ultrapassagem traz isso, mais confortável fico. Porque eu gosto da questão, entendeu? De ultrapassar assim, entendeu? Com claro, né? Com condição de ultrapassar, entendeu? E, enfim, eu gosto muito dessa adrenalina aqui, entendeu? Porque a hora que eu entrar no kart e pensar o contrário disso, aí pra mim já perde, né? A essência da coisa, entendeu? Pra mim é ir pra cima, ir pra cima, ir pra cima, vamos, vamos, vamos. Corridão, meu, é pau agora, é pau, vamos que vamos, entendeu? Eu vejo o cara, eu vejo a volta, pô, quero mais, quero mais, entendeu? E a hora que dá a quadriculada que acabou, cara, foi uma pena, cara, eu queria mais, queria mais. Então é assim que eu penso, né? É por isso que eu acho legal, né? É, dos pilotos de Fórmula 1, dependendo que nosso grande tricampeão Ayrton Senna aí, não adianta, tá lá o nome dele, tá na estrela, tá na, né? Tá na história, enfim. Nunca coloquei Nigel Mancio melhor que Ayrton Senna, Nigel Mancio melhor do que Prost, não. Não tem nada a ver. O que eu gosto é de quando o Nigel Mancio pilotava, é a maneira, é a garra dele a dirigir um Fórmula 1, entendeu? Com um propósito tão gostoso, cara, que parecia até que tava envolvendo dinheiro no meio, né? Tantos milhões, 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 quanto vale em valores aí um carro que o Nigel Mancio dirigiu, né? Ou pilotou. Quanto, né? É milhões. E parecia que ele tava lá com um carro que cem reais, né? Quer dizer, então ele tirava tudo, aquela responsabilidade, e tô lá pra pilotar, fazer o que eu gosto. Então é isso que me chamou tanta atenção na época do Nigel Mancio, e hoje eu me... Muita pretensão não dirigir igual o Nigel Mancio, é isso. Eu falo que eu gosto da maneira que ele dirige, entendeu? E é uma maneira que eu me sinto confortável. A maneira que ele pilotava. Não querendo também deixar bem claro. Eu piloto igual o Nigel Mancio. É nem experiência pra isso. O cara começou com 50 anos. Nunca tinha andado de kart com 10 anos, 15 anos, ele nunca. Comecei agora a andar de kart, né? Mas é deixar bem claro. Não é que eu dirijo, ou piloto igual o Nigel Mancio. A maneira que ele faz a coisa me lembra muito a minha maneira de ser. É isso aí. Entendeu? Um dia eu vou te ver se eu tô pegando o Nigel Mancio. Ah! Ah, bacana. Pessoal, é o seguinte. Manda aí um joinha aí. Entendeu? E assistam, entendeu? Assistam que é bacana que a história nossa só tá começando. A história do leão Nigel Mancio. Entendeu? A história da equipe Escova. A história de Simba. A história de Elton. Goiaba. Entendeu? O Luiz. Então, enfim, né? Vai vir muita gente. Tem gente ainda que tá fora aí. O Danilo. Entendeu? Felipe. Quem sabe a gente tem a oportunidade de ver esse pessoal também. Que é pertencente à equipe Escova. Mas no momento profissional, tá? Enfim, não tá acompanhando a gente nesse momento. Mas logo logo eles com certeza vão acompanhar. Entendeu? Mas falando de mim mesmo, você pode esperar que no kart o leão Nigel Mancio é show, cara. É show, é batalha, é guerra. É cara que vai pra dar show. É cara que vai ser polêmico. É cara que pode andar na primeira posição. De repente tá na primeira posição. O cara é louco. O cara rodou. Pra quê? Não precisava. Poderia ter diminuído. Poderia ter feito menos. Mas não adianta, cara. Pra mim a corrida acaba só quando dá a bandeirada. E ponto final. Não tem esse negócio de conforto. Independente da posição que esteja. Não tem conforto comigo. Comigo é pau direto. Pé embaixo eu posso estar ali com meio autódromo na frente. Vamos com muita pretensão, né? Muita pretensão do segundo colocado. Porque eu vou estar andando do mesmo jeito. Andando pra cima do mesmo jeito. Não muda o modo de pensar. Entendeu? E é assim que eu sou, cara. E quem quiser acompanhar aí, entendeu? Pode acompanhar que com certeza é muito divertido pra nós pilotar. E vai ser muito emocionante pra você assistir. Opa! Vamos lá, entendeu? E dia 22. Dia 22 de março. Estamos em 2020, né? É uma idiomância. Começa aí a primeira corrida pela KVR, né? Estou muito confiante aí em fazer uma boa prova, tá? Confiante em fazer uma boa prova. O que vai acontecer em questão de grid, de largada, posicionamento na corrida, isso a gente vai ver na hora. Porque nós estamos aí com uma galera muito forte, né? Mas isso aí pra mim também não diz nada, não me intimida nada. E eu vou pra cima como se eu tivesse a mesma experiência que o pessoal tem. Pra mim não tem conversa não. Vou pra cima, entro com a intenção de conquistar um primeiro lugar. Como eu sempre falei com a equipe escova. Eu não entro pra andar em segunda ou terceira. Agora, se isso acontecer de andar nessas posições que eu quero, em primeiro lugar, show de bola. Mas eu entro pra isso. É isso aí, Winner. Agora, já se devem ficar. E aí Um segundo lugar para mim. E aí Vamos.